Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver na prática como colocar o nosso penta e pegar todas as informações que a gente precisa para fazer o nosso superaquecimento e nosso sub-resfriamento. Então vamos aí para o campo, uma unidade que eu montei, você vai ver aí como coloca tudo certinho, como você vê, como você consegue essas informações. Depois de você assistir esse vídeo, aprender como coloca, como põe tudo certinho, a gente vai voltar aqui para fazer os cálculos aqui com você em tempo real, beleza? Fala pessoal, aqui nós vamos fazer o superaquecimento nessa máquina, beleza? Nós vamos fazer essa máquina aqui, então o que nós vamos usar? Nós vamos usar o penta, vou abrir aqui para vocês verem, nós vamos usar uma fita isolante, o esponjoso para isolar e também a abraçadeira que já está lá em cima. Nós já colocamos o manômetro lá. Aqui pessoal, essa máquina foi instalada ontem, mas por aqui ser uma fábrica de imóveis planejados, está vendo? Aqui tem uma fábrica aqui, os motores sujam demais com pó. Então, para a gente fazer esse superaquecimento agora, o que a gente vai fazer, a gente já lavou ali, já jogou água ali atrás da condensadora, né? Não está sujo, mas a gente, porque para fazer o superaquecimento e o subresfriamento, nós precisamos estar com a máquina toda limpa. Ela está limpa, só que está meio suja ali com algumas requisitos de madeira, né? Então a gente jogou água ali também, beleza? Então pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como é o procedimento de colocar os sensores, tá? Para você tirar as temperaturas, tá? O nosso manômetro está ali para tirar a pressão da alta e baixa, né? E nós vamos usar aqui agora o penta para a gente... Para a gente ter aqui o manual, tá pessoal? Aqui também tem o manual de fazer o... Eu gosto sempre de andar com o manual deles, né? O manual sempre é bom, né? E aqui está o nosso penta, pessoal, aqui ó. O nosso penta, tá? Então nós vamos... Eu vou ensinar você lá, vou desligar a máquina lá, que ela está ligada, beleza? Então a gente vai desligar a máquina ali agora, colocar todos os sensores aqui na máquina para ligar, então para a gente ver e anotar, tá pessoal? Eu fiz uma tabelinha, eu mesmo fiz no computador uma tabelinha para me facilitar na hora de fazer as marcações das pressões e das temperaturas, né? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essa tabela que eu fiz, tá? É bem... Ajuda bastante a gente no campo. Foi ontem que eu montei ela, foi ontem à noite. Então hoje eu estou aqui para a gente fazer todo o balanceamento, a gente vai gastar quase o dia todo aqui para chegar na temperatura, porque a medição aqui tem que ser, quando tiver, chegando no setpoint, né? Que é para menos 18, né? Que está programado, então mais... Chegando perto ali já dá para fazer essas medições, né? Por causa do... Do... Delta T, né? Diferencial de temperatura. Então vou mostrar tudo para vocês aí agora. Aqui ó pessoal, aqui a tabelinha que eu fiz, ó. Só que aqui eu pedi para imprimir aqui na fábrica. E acabou que só imprimiu preto e branco. Mas eu fiz no computador, por exemplo, o sub-resfriamento é vermelho, né? Essa parte toda aqui é vermelha, né? E o... Sub-resfriamento aqui... Superaquecimento, perdão... É azul, né? Eu coloquei de azul para simbolizar o azul aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí eu coloquei, ó... Danfos, vamos supor, é o motor Danfos. De 6 a... A 20K. Eugin de 4 a 20K, né? Ó, temperatura de evaporador, pressão de sucção. Tá vendo aqui, ó? Temperatura de sucção. Né? Eu fiz essa tabelinha aqui, ó. Então fica bem mais fácil aqui, ó. Aqui, ó. A diferença, né? De temperatura. Ó, tá vendo? Eu coloquei uma tabelinha bem legal, tá? Então a gente vai... Vou desligar ali a máquina. Vou colocar... Vou ensinar você a colocar o termômetro corretinho. Para a gente medir. E lá na sala de aula, a gente vai anotar... Fazer essas pressões aqui no quadro, lá. Eu explicando para você tudo certinho, beleza? Que é mais fácil. Não tem barulho aqui. Tem barulho e tal. Aí... É... Eu já desliguei as máquinas, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que eu falo, ó. Tá vendo? Pó de madeira aqui. A gente jogou a agulha atrás. Tá limpinho, ó. A condensadora lá tá limpinha. Então aqui, pessoal, é o Penta, né? E a gente vai ligar ele aqui, né? Você vai ligar ele aqui. Apertar aqui no meio. Três segundos. Ligou. Beleza, ó lá. A sonda 1 tá dando 29 graus, né? Então a gente vai colocar sonda 1, né? Nós vamos colocar a sonda 1 daqui 15 centímetros aqui, tá, pessoal? 15 centímetros aqui mais ou menos. Vai dar... Vou colocar ela aqui. Beleza? Vou colocar ela aqui. Vou colocar também a sonda 2. Vou colocar aqui na... Na linha de líquido, tá? Vou colocar ela aqui na linha de líquido aqui. Aqui mais ou menos aqui embaixo. Vou colocar também ali. Vou colocar aqui na descarga. Vou colocar aqui na descarga, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, cheio de pó. Olha aqui o motor, ó. Tá vendo? O motor limpinho. Mas tá cheio de pó aqui de madeira. Né? E vou colocar aqui na descarga também. Vou colocar também uma aqui, né? Uma aqui, ó. Bem aqui. E uma aqui embaixo aqui no filtro. Né? Entendeu? Vou colocar... Em vez de colocar aqui, vou colocar aqui, tá? Bem aqui assim. Beleza? E também vou colocar uma aqui na entrada aqui, né? Na entrada de ar aqui pra gente saber a temperatura que tá entrando e a temperatura que está condensando aqui no nosso tanque. Beleza? Então, vou colocar aqui agora, pessoal. Vai ficar bem difícil eu filmar. Mas eu vou colocar aqui primeiro. O que a gente vai fazer? Vou pegar uma ponta aqui. E aí, pessoal. Vou colocar aqui, né? E vou colocar aqui, ó. E passar uma fita isolante. Né? Aí, como já tem o esponjoso aqui, eu vou colocar o esponjoso em cima dela. E passar a braçadeira. Pra ficar somente aqui a temperatura. Beleza? Vou fazer aqui e mostro pra vocês. E aí, pessoal. Ó, coloquei aqui. Beleza, ó. Olha como é que ficou. Ela tem que ficar bem no cano, né? Bem em cima do cano aqui. Pra ficar o máximo de aproveitamento. Depois a gente vai fazer assim, ó. A gente fecha, né? Fecha aqui, ó. Fechou aqui e vai passar a braçadeira pra vedar completamente aqui. E assim nós vamos fazer aqui em cima. Nós vamos fazer aqui também. Nós vamos fazer também na descarga do compressor aqui. E vamos deixar uma sonda aqui também. Aqui pra gente saber quanto que tá saindo. E quanto que tá condensando ela aqui. Beleza? Então, vou fazendo as outras aqui. Já mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Já coloquei aqui. E a braçadeira está totalmente vedado aqui. Né? Porque tem que ficar totalmente aqui. Pra não ter contato com a temperatura externa aqui. Só interna aqui dentro. Por isso que a gente tem que isolar com esponjus. Beleza? Eu vou fazer aqui, pessoal. Nos demais. Já mostro pra vocês aqui. Pra gente não perder tempo. Beleza? Porque é um processo muito demorado. Fazer esse subaquecimento e subresfriamento. Mas nós temos que fazer pra saber o balançamento do motor. Beleza? Ó. Resfriadozinho ali ligou. É. Perfeito. Essa aqui nós já fizemos o balançamento dela. Já tá perfeita. Né? E nós vamos fazer essa aqui ao vivo. Pra vocês verem aí. Ó. Terminei aqui. Acabou que essa aqui ficou a número 5. Tá? Mas não tem problema. Então ficou como? Ó. Coloquei um aqui. Ó. Tá vendo aqui? Uma ficou aqui. Um. Aqui embaixo. Dois. Pra gente saber como é que tá o filtro. Né? Dois. A três. A três tá bem aqui na descarga. Três. E a quatro tá aqui. A quatro nós vamos deixar aqui. Pra gente saber a temperatura que está entrando. E qual a temperatura que está condensando. A diferença que está condensando. Beleza? É. Aí ficou assim. E aqui ficou a cinco, né? Então ficou um. Dois. Três. Quatro. E cinco aqui, ó. Pra gente, se você for ver aqui agora, ó. Sonda um. Sonda um que é aqui, ó. Do tanque de líquido. Tá dando trinta ponto três. Se você for. Se você for pulando aqui, ó. Aqui. Ó. Sonda dois. Vinte e nove. Que é essa aqui. Sonda dois. Sonda três. É a da descarga. Sonda quatro. É a da condensação ali. Que tá ali atrás. E a cinco. Que é a mais baixa. Que é aqui. Que o cano fica friozinho, né? Então. Ele tá aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos. As pressões tá aqui, né? O motor desligou. Lá tá. Zero ali. O preço do status. Nós vamos ligar lá o compressor agora. E esperar. Né? Isso fazer. Nós vamos anotando as pressões aqui. Que a gente já tem. Por exemplo. A descarga a gente já vai ter. Né? Aqui a gente já vai ter. A gente não vai conseguir muito bem essa aqui. Porque o motor tem que trabalhar um pouco. Pra chegar até no set point lá. Que a gente programou. Vai ser difícil, pessoal. Por quê? Porque. É uma fábrica de pão de queijo. E até um tembico eles botou. É. Pão de queijo lá dentro. Então. Não vai. A gente vai conseguir chegar à temperatura que a gente quer. Mas a gente vai fazer aqui. Ficar aqui até o final do dia. Pra gente ver as pressões. Como é que ficou. Beleza? Vou ligar os motores lá. E depois a gente vai fazer lá dentro. A gente vai medir a temperatura também. Da temperatura da câmara. E a temperatura da saída do evaporador. Né? Qual é a temperatura que está saindo do evaporador. Aqui, pessoal. Aqui a gente vai agora também. Vai isolar. Esse tem. O separador de líquido. É importante isolar ele. Tá? A gente vai isolar ele também. Pra gente conseguir ter a temperatura correta aqui. Né? Porque senão ele perde temperatura aqui. Então é muito importante você isolar. O separador de líquido. Beleza? Então vamos lá. E eu vou isolar ele aqui. Pra você ver também como que a gente vai isolar ele aqui. Tá? E vamos esperar aí. Vai ser um longo tempo. A gente até chegar aí na temperatura que a gente deseja. E que... Deseja não. Que ele... Ela vai nos entregar. Pra gente poder fazer o procedimento. Que precisa. Abrir válvula. Fechar a válvula. Colocar gás. Não colocar gás. Enfim. Tá bom? Então a gente colocou o gás aqui. Até encher o visor. Correto? Encher o visor. E vamos ver aí com as pressões. Com as temperaturas. O que nós precisamos fazer. Beleza? Então é isso aí. Falou. Pessoal. Essa aqui é a manta. Tá vendo aqui? Que a gente vai usar lá. No separador de líquido. Beleza? É porque a gente montou e não tinha chegado. E ela chegou depois. Então a gente já tá cortando aqui, né? A gente vai cortar aqui. O tamanho lá certinho. Colar ou passar fita. Pra quem tiver dá ela. Beleza? E pessoal, ó. Tá um barulho aqui. Mas eu já isolei aqui. Tá vendo como é que ficou legal? Ó. Todo isoladinho. Passei uma traçadeira aqui. Né? Aqui eu já fiz, pessoal. Todas as medições aqui, tá? Já tirei. Tá? Mas eu vou explicar pra você ali embaixo ali. O que que aconteceu aqui. Esse aqui foi a medição. É. Superaquecimento total. Beleza? Total é... É total. Agora nós vamos fazer do útil. Do útil nós precisamos. Então agora a gente vai ter que fazer também a medição da temperatura lá da câmera fria. Beleza? E aí, pessoal. A gente vai medir aqui, ó. A saída do evaporador. Aonde está o bulbo, tá? O bulbo tá bem aqui. Então eu coloquei o sensor bem aqui, tá? Já tá bastante cheio. Tá vendo o evaporador? Então a leitura vai ser bem rapidinho. Tá? Aí a gente já... A gente colocou aqui na sonda... Sonda 5. Já tá menos 9, tá vendo? Ó, menos 9. Então a gente vai também ler a temperatura aqui, ambiente, que as outras vão ler. Né, pessoal? O importante, ó... É olhar ali, né? Tá expandido, belezinha. Então dá funcionamento. Essa aqui é uma máquina, tá vendo, ó? Um HDL. Tem dois HDL aqui. Olha o dreno como é que ficou, pessoal. Esse dreno aqui, ó... Eu gosto de colocar ele com bastante queda. Aqui, ó... Não congela, ó... Ó... Não congela porque a gente fez uma queda muito grande, tá vendo, ó? Então ele não congela, beleza? Então vamos esperar aí a medição aqui. E eu mostro pra vocês depois como que vai ser o procedimento da gente fazer a regular. E se tiver bom, se não, eu vou fazer essas... Essas... Esses cálculos tudo aí na sala de aula, beleza? Então fica aí com os cálculos que a gente precisou fazer aqui. Valeu! Fala, pessoal, beleza? Ó... Já tirei todas as nossas temperaturas da nossa unidade condensadora, da nossa câmera aqui, tá? A temperatura do evaporador, a mínima lá, deu menos 20.3. A saída do evaporador, beleza? E a temperatura do meu... Da minha... Da minha... A máxima aqui, vamos ver a máxima. Deu menos 10.6. Temperatura da câmera lá. Ou seja, então tá tendo um ΔT aí de 10 graus, né? Tá evaporando a 20. E... A saída do meu produto tá lá no menos 20. E tá... A temperatura da minha câmera tá 10. Então tem um diferencial aí de 10. Tá ótimo. Beleza? Tá ótimo. Então, pessoal, agora fica aí agora na sala de aula que nós vamos... É... Aqui, pessoal, ó, tá as minhas anotações, né? Não tá muito bonito aqui, mas eu entendo, beleza? Né? Tá todas as minhas informações aqui, né? Aí, a gente vai lá e tirar todas as medidas lá. Eu já fiz os cálculos aqui. Tá ok. Mas vamos ver ali, vamos ver lá na... Na... Na nossa aula lá, o que vai dar, beleza? Bom, pessoal, você viu aí? Nós colocamos o nosso penta, nós vimos tudo certinho aí. Agora nós vamos aqui pro quadro pra ver como que ficou o nosso superaquecimento e nosso... Vamos lá? Lembrando que aqui é um gás 404A, beleza? Então, pessoal, o nosso superaquecimento útil, nossa pressão de baixa, né? Onde você mede lá no compressor, ela... Você converter ela, deu 22 PSI, a nossa pressão. Convertendo, dá menos 25 graus. Você tem que converter pressão pra temperatura, beleza? E a nossa temperatura do nosso evaporador ficou em menos 20, beleza? Então, esse aqui é o nosso superaquecimento útil. Então, jogando na fórmula, menos 25 menos da fórmula, menos 20, dá 5K. O nosso fabricante da Danfos, esqueci que era o motor da Danfos, ele nos indica de 3 a 7K. O nosso deu 5, por enquanto, está perfeito, beleza? Então, vamos lá. O superaquecimento total, a minha pressão, deu 22, né? Convertendo, dá menos 25. E a minha temperatura da minha linha de sucção, lá do meu compressor, não é mais do meu evaporador, é da minha linha de sucção, deu menos 5.5, beleza? Então, a gente arredondando aqui pra 5, menos 25 menos a nossa fórmula, menos 5, dá 19K, beleza? Que está dentro do padrão ainda de fabricante, porque deu 6 a 20. O nosso deu 19, beleza? Vamos lá. Nosso subsfriamento, a nossa pressão, da nossa linha de líquido ali, deu 230. Se você convertendo pra temperatura, dá 37 graus, beleza? 37 graus. E a minha temperatura da minha linha de líquido, onde você vai colocar o penta lá, que você viu, deu 35. Então, eu jogando na fórmula, 37 menos 35, vai dar 2K. Então, aqui o meu fabricante pede de 3 a 11K, beleza, pessoal? Analisando esse gráfico, o que nós temos que fazer, pessoal? Você nota que aqui é de 5, é 5, deu 5, né? E o meu aqui é de 3 a 7 graus, de 3 a 7K. E aqui é de 6 a 20, deu 19, né? Mas ainda está dentro. Só que no meu subsfriamento, deu aqui de 3, deu 2, que é de 3 a 11. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que abaixar o meu subsfriamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar, eu vou ter que fazer um procedimento, que eu vou ensinar pra vocês na próxima aula. Eu vou ter que abaixar o meu subsfriamento. Tá vendo que aqui eu tenho margem pra abaixar? Aqui eu tenho, deu 5, eu tenho de 7 a 3. Então, eu posso baixar aqui. Tá vendo aqui que deu 19, então o meu mínimo é 6. Então, eu posso baixar também. E aqui eu tenho que aumentar. Tá vendo aqui? Eu tenho que aumentar. Então, eu tenho que diminuir o meu subsfriamento e aumentar o meu subsfriamento, que deu 2. Então, é de 3 a 11. Então, eu preciso subir o meu subsfriamento e abaixar o meu superaquecimento. Porque eu tenho margem pra abaixar e aqui eu tenho que aumentar, porque deu 2. Beleza? Então, eu tenho que aqui, tenho que aumentar. E na próxima aula, nós vamos fazer a tabela aqui no quadro do procedimento que a gente tem que fazer. Colocar gás, cheira gás, regular válvula. Eu vou desenhar aqui todo o gráfico aqui pra gente aprender. Então, na próxima aula, a gente vai fazer o gráfico aqui e saber o que nós temos que fazer aqui dado esses gráficos aqui. Eu vou copiar o que deu aqui de novo pra gente fazer a nossa tabela aqui pra ver qual é o procedimento que a gente tem que fazer. E assim, finalizar nosso subsfriamento, nosso superaquecimento e ir pro envelope do compressor, que eu vou ensinar pra vocês também. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!